Boa noite. Boa noite. Tudo certo? Certo. Fique parado. Quero fazer uma copia do senhor para estampar em uma camiseta. Que isso, cara? Alô, Breche! Alô, 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 advogados. Me escanearam aqui, velho. Me escanearam aqui, cara. Ao vivo. Que isso, cara? Me escanearam aqui, velho. Alô, delegacia de pirataria virtual, cara. Opa, Jay. O primeiro dia que tirou a barba estava horrível. Estava mesmo. Mas agora que passou uns dias parece que está no primeiro. De nada. Olá. Olá. Liminha, você sabe qual é a diferença entre a caneta e a bunda, não? Não. Então, cuidado quando alguém te pedir emprestado uma caneta. Isso aqui, oh, oh. De um Brasil, ia, ia. O Cé, o Lele, o Wiggy, todo mundo que fortaleceu. É Subhype, trem. Mano, te amo, viu? Te amo, que meu sonho é me tornar rico para te dar um jatinho branco todo dia. Aí é humilde. Não, que jatinho branco, cara? Tu tá banido, cara. Que jatinho branco todo dia, cara. Tá de brincadeira com a minha cara. Deixa eu pegar aqui pra banir e tirar os galpões, peraí. Legal. Oi. Tá bem? Gal. Hoje perdi meu amigo Tinga para as drogas. Porra, cara. Fez de vida com traficantes. E hoje Tinga estava no centro. Chegou duas caras na moto e matou o Tinga. Tinga estava tão feliz. Chate não usem drogas. Ah, cara. Você tá banido, cara. Você tá banido, cara. Ah, o... O Sid acertaria. Pronto para a aula de Historia no Salve. Vamos ver qual arma usada desde a pré-historia, principalmente para a caca. Lã, lã, lã. A lança. Pega na minha e balança. Cara, eu vou começar a banir esses caras. Vocês têm que ser... Alô, ali. A minha família adora ver as suas lives na TV da sala. Eles gostam tanto. E ontem a minha namorada e o meu irmão estiveram 20 minutos a bater palmas no meu quarto. Ah, salvidade, né, marca? Legal, muito obrigado. Muito obrigado, velho. Deve ter sido quando a fúria ganhou, provavelmente, né? Aham. Você... Você é um cafajeste. Chate. Ao lado direito da sua tela temos esse animal exótico em seu habitat natural e um carro na cama que parece miniatura, pois esta ao lado de sua cabeça. Isso foi bom, né? Um carro na cama que parece miniatura, que eles estavam... Isso foi bom, né, velho? Ah, vocês são criativos, né? E voltamos, né? Alexa, desligue tudo. Não. Como assim? Nossa. F. F. Aí é ban, né? Isso aí é ban, velho. Isso aí é ban. Vai ter até gente sendo desligada aí, né? Nossa. Nossa. Quem teve o PC? Desligou o PC aí de alguém? Manda um salve para Fernando NNN. Fernando NNN. Um salve. O que? Alexa, ligou ali. Ficou do... 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 Aí, ó. Aí. Aí, ó. Aí tá banido, né? Salve, BT. Sou Alfaiate e vejo que você é um cara que tem estilo. Alfaiate? Vou te presentear com um terno de linho de alto padrão. Caô. Você quer com linho fio fino ou linho fio grosso? Fio fino. Linho fio grosso. Linho fio grosso. Sai fora, cara. Que papinho, hein? Salve, Lima. Se tinha 10 pessoas no culto e depois chegaram mais 15, quantas pessoas no culto tinha? Se tinha 10, 15, 25. 10 mais 15, 25. Acertou. Que era a marmita do boneco, velho. Acho que meu vizinho caga enquanto dorme. O quê? Sabe como eu sei disso? O quê? Ontem à noite escutei a mulher dele falando, sai com essa merda molida. Quem vai ganhar e quem vai perder? Você só quer ver outra coisa. Você é um gênio. Obrigado. Eu corro a distância. Hoje eu disse a ela. Amor, preciso falar com você semana que vem e estou dando em cima da minha vizinha. Se der errado com a minha vizinha, eu levo um bouquet de flor para a minha namorada e falo que a amo. Não, não é assim não, cara. Não é. Olha aí. Vocês, L, vocês... Salve, Gal. Está quase... Salve, Apocão. No Major do Rio vamos fazer aquele esquenta-maroto. Não vejo a hora de poder encontrar toda a tribo e você também para tomarmos uma juntos. Tomarmos uma banheta bem juntinhos. Cara, eu faria com o maior esforço pegar o seu nome, velho. Muito triste. Mas se você estiver lá no Rio, eu não vou tomar nem um copo d'água com você, velho. Calma, maestro. Calma. O quê? Fica já um 4x2? Olha lá, lá vem. Olha lá. Vamos ver onde é que ele vai. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Gal. Sabe quem eu sou? É. Eu mesmo, o biólogo que fala a linguagem das baleias e se comunica com guardos. Que linguagem da baleia, cara. Isso aí tem linguagem do palhaço, né? Garotinho, você já viu o treino Matrix 2AV e Go? Basicamente consiste em entrar no DM e tentar desviar das balas. Achei inovador. Não dá pra esperar resultados diferentes fazendo o mesmo que todo mundo, né? Queco. Como assim, treino Matrix, velho? Entrar no DM e desviar da bala? Não, mano. Tá de sacanagem, né, pô? Que dá pra confiar, né? A sala de troféus do galão da massa é igual a praia do Espírito Santo. Só tem mineiro. Olha. Olha aí, ó. Olha aí. Gal. Se a fazendinha fosse estádio de um... Próximo jogo alocirantes. Eu fiquei muito chateado esses dias porque meu amigo disse que meu pipiu parecia um amendoim. Não. Porque ele é bem salgadinho. Hã? Ah, cara. Que... Três meses. Você tá banido, bicho. Ah, velho. Você tava indo bem 13 meses sem tomar esse banho. 13 agora não, cara. Um salve, xablauzinho. Um salve, xablauzinho. Será esses dois times aí, velho? Me inferninho. Salve, gal. Estou vendendo um carro. Uma overpass. Você teria interesse. Ela é conversível. Isso mesmo, conversível. Não interessa. Para caber a cabeça. Te amo, gal. Alô Honda. Pô, cara. Calma, calma. Quero fazer um donate ao vivo. Posso fazer um donate aí? Como é que é? Posso fazer um donate ao vivo? Donate ao vivo? Quer que eu tire a massa? Não. Tá bom. Posso. Você tá desfabilitado aí, donate. Vou fazer um donate ao vivo. Posso dar uma mensagem que o donate dá? É, todo donate tem uma mensagem. Pode mandar. G3X? G3X? O maluco é brabo. Salve, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo aí por vocês curtirem o conteúdo, por vocês assistirem os comentários e tal, a edição, né? Vocês estão gostando bastante. E eu queria convidar vocês a se inscrever no meu terceiro canal, né? Porque tem o R4.1 Sports, R4.1 Cortes e agora tem o canal meu, Leandro R4.1. Lá eu vou postar umas gameplays, react, por enquanto. Mas, qualquer outra coisa lá que eu inventar, eu vou estar postando lá. A edição é o mesmo padrão daqui. Às vezes até um pouquinho melhor ali. Eu dou uma caprichadinha a mais. Então, os vídeos estão bem dinâmicos, bem da hora de assistir. Não vai tirar muito seu tempo. Tá saindo vídeo todo dia lá. Então, se inscreve lá. Dá essa força que eu vou agradecer demais. Beleza? Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho